Música Oi gente, é Lia, tudo bom? Hoje eu vou falar sobre o livro Sal, da autora Letícia Worsesham Que é a mesma autora da Casa das Sete Mulheres Esse livro aqui, a princípio, ele é bem nostálgico, assim Ele fala sobre uma família que mora numa ilha que cuida de um farol Um farol, pra quem não sabe, esses que ficam na beira do mar Servem pra que os barqueiros à noite se guiem Então eles vão ver o farol, ver que tem uns rochedos ali E vão em outra direção, pra não bater e não naufragar No começo a gente já conhece a Cecília, contando que o farol ficou meio louco Depois que ele morreu, e aí os barcos tão afundando Os barcos tão batendo nos rochedos Então a gente começa nesse momento Que a Cecília tá sozinha, sem o marido E procurando alguém pra cuidar do farol Pra que ela vá embora, pra que ela não precise mais ficar lá naquela ilha Não porque ela não goste da ilha, mas porque várias coisas aconteceram E é isso que a gente vai descobrir A Cecília e o Ivan tiveram seis filhos, três mulheres e três homens Que foi Lucas, Juliette, Orfeu, Eva e Tibérius Esqueci alguém? Não A gente vai conhecer a história da Cecília e do Ivan Desde quando eles eram adolescentes, se conheceram E a família era contra e acabaram se casando Até depois que os seis filhos da Cecília acabaram saindo da ilha Cada um com seu motivo E a Cecília tá sozinha esperando que um deles retorne É um livro que parece que passou muito tempo Porque a gente acaba conhecendo sobre a história, sobre gerações dessa família E isso é muito interessante assim É uma leitura que me deixou muito envolvida Tá vendo a lombada que é toda colorida? Essa lombada tem muito significado na história Cada cor representa um personagem Isso na cabeça da Cecília Porque a Cecília tá tricotando e cada linha desse tricô Ela dedica a um personagem da vida dela Um filho ou parente Não é só a Cecília que conta a história aqui Quem conta a história aqui é a Flora Ou tá escrito assim em verde Ao invés do nome da pessoa Tá o nome da cor que a Cecília tricotou pro personagem Tem aqui o nome da Flora Porque a Flora era a escritora da família Um dia ela decidiu escrever um livro pra contar a história da família dela Tinha muita coisa assim pra contar Afinal a família são de seis irmãos Fora a história anterior da Cecília e do Ivan A Flora tá escrevendo esse livro Ela é escritora, ela é sensível Ela tem uma irmã gêmea chamada Eva Que ela diz que é mais bonita Que ela é mais... Apesar de elas serem gêmeas idênticas Ela é mais expansiva, sabe? Ela sai com vários caras Ela gosta da balada Tem essa diferença com a irmã Eva Elas não se dão muito bem Tem a Julieta Que ela tem algum problema físico Ela anda na cadeira de rodas Ela não fala muito bem Na verdade acho que ela não fala Ela foi a segunda filha da Cecília O primeiro filho que é o Lucas É o mais velho É aquele que tá seguindo os passos do pai Que cuida do negócio do farol Eles consertam os barcos Que acabam se quebrando também na ilha Então ele cuida disso com o pai A gente tem o Orfeu Que é um dos filhos Que não se dá muito bem com esse negócio de pesca Com esse negócio de barco Com esse negócio de barco De farol Ele fica mais na praia desenhando Ele é um pouco mais sensível E a gente tem o Tibérius Que é o mais novo E ele é sensitivo Porque ele sonha com o futuro das coisas Ele tem algumas sensações e tal O que eu senti muito desse livro é a solidão da Cecília Quando ela foi pra ilha a mãe dela morreu E aí ela foi trabalhar pra família do Ivan A sogra dela vivia brigando com ela Ela era contra o casamento dos dois Eles se casaram Mas a sogra vivia no pé dela Fazendo muita maldade Não só assim colocando sal na comida doce Mas sabe? Muita maldade Muito terror psicológico Depois ela começou a ter os filhos E aí o Ivan vivia no mar Vivia cuidando do farol e de barcos E ela ficava sozinha com a sogra e com o filho Ela foi criando seis filhos sem a companhia do marido Com alguém que só queria fazer o mal pra ela dentro de casa E depois disso ela foi vendo que os filhos foram se distanciando Que cada um queria uma coisa da vida O que eu achei interessante é que a história do esvaziamento dessa família Cada um foi pra um lado Mas não que esse fosse o objetivo deles Nenhum dos seis filhos tem essa ideia de querer sair Porque é uma ilha pequena e deserta E a cidade mais próxima tem que ir de barco Eles saem porque eles brigam Porque tem uma coisa muito louca que acontece aqui Começa a escrever um livro Tiberius fala pra ela Que é meio ruim ela escrever esse livro Porque ele diz que o que ela escrevia acontecia Mais ou menos isso Que ela tava meio que escrevendo uma tragédia E aí aconteceu uma coisa ruim Mas a Flora não conseguia parar de escrever E ela acaba escrevendo esse livro Esse livreiro manda uma cópia do livro pro sobrinho dele O sobrinho dele vem pra cidade pra conhecer a Flora E aí o negócio fica muito louco Isso também não faz parte da história principal A história principal é a história da família Sabe? A história da família com esse farol A gente fica muito nesse clima dessa ilha Que é muito úmido E a gente sempre ouve o barulho do mar E fica aquela luz do farol passando na janela Eu acho que a autora assim Fez com que a gente entrasse realmente nesse universo Por enquanto acho que foi o melhor livro que eu li em 2016 Se não for vai ser um dos melhores E é isso gente Recomendo muito a leitura Ela é super rápida também Até porque você não consegue parar de ler Se alguém já leu pode deixar aqui nos comentários As suas impressões pra gente discutir E é isso Espero que vocês tenham gostado Se inscrevam no meu canal Dê um curtir E até o próximo vídeo